Você tá bem? Agora eu ia tomar uma cerveja, não? Tô com água. Ó, e toma com gosto, hein? Azeitoninha, cervejinha. Ovô, você tá bem? Eu tô. Tá feliz? Agora tá lá de Deus. É o que importa. É, eu tava de frente. Ó, a vó tá fazendo um bifão acebolado pra você. Tá bom. Ovó, tava vindo ali e falou assim, meu Deus, mais bife de novo. Ele? É. Olha, tá exigente, hein, meu? Eu faço bife, né? Pra fazer... Pra fazer... Fichu. Eu te levanto a vacateção. Tchau, tchau. 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 Tchau.